tentaram nos calar, perseguir e até nos enterrar. Mas o que eles não sabiam, nem sequer imaginavam, é que nós éramos e sempre seremos sementes. Vá em frente, destrua a Armênia, veja se consegue. Quando dois deles se encontrarem novamente em qualquer lugar deste mundo, veja se eles não vão criar uma nova Armênia. Você sabe o que é a Armênia? Seu povo e as atrocidades cometidas contra eles em 1915. Armênia é um país do Cáucaso, localizado na Eurásia. O povo Armênia é forte, determinado e pacífico. É um povo que vive da religião, da música, de danças contagiantes. É uma culinária que faz qualquer um ter água na boca. Você com certeza conhece alguém que é descendente. Jorge Durian, Stepan Ercesian, Araciba Labaniano, Arthur Haroyan, Ophiuk, Cher, Alan Prost, Kare Sassinabu, e todos os membros do Sistema Afadão. Todos eles descendentes de Armênias. No dia 24 de abril de 1915, o Império Turco Otomano, em plena Primeira Guerra Mundial, autoriza a prisão e execução de intelectuais líderes armênios. Sob o pretexto de evitar supostos levantes separatistas. Vamos ser felizes. Arrastados sob o deserto. Nossos irmãos morreram de fome. De exaustão. Mães perderam seus filhos. Filhos perderam seus pais. Quase deixamos de existir. Mas nossa força de vontade falou mais alto e resistimos. As perseguições assassinadas duraram até 1923. Um milhão e meio de vidas perdidas. Em 2020, eles queriam terminar o que começaram em 1915. E o mundo, mais uma vez. E o mundo, mais uma vez. E o mundo, mais uma vez, se calou. Se o plano tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Pode ser que você também não. Continuaremos a luta para dar um futuro para a nova geração. E o mundo, mais uma vez.